Verão MHM Você reuniu o pessoal pra ir pra Praia Grande e acha que é simplesmente chegar, sentar no carro e mandar ver? Cara, você tá muito errado! Antes de você partir pra estrada, você precisa tomar alguns cuidados especiais pra não ficar na mão no meio da estrada. Qual a primeira coisa que você pensa quando você vai pegar a estrada? Deixa aqui nos comentários! Se liga nas dicas que a gente separou pra você agora! Uma das primeiras coisas que você deve prestar atenção na hora de pegar a estrada é no nível do óleo. Se o seu óleo estiver abaixo do nível recomendado, se o seu óleo estiver acabado, estiver estragado, estiver podre, não sei, pode acontecer do seu carro ter uma pane e você ter que mear sua viagem, ter que pegar um guinche, guinche é caro, no meio da estrada, você nunca sabe quem vai te pegar. Então dá aquela checadinha básica no nível do óleo antes de pegar a estrada pra ter certeza que sua viagem vai seguir sem percalços. Dá uma olhada no nível do seu óleo, mas em casa, quando o carro estiver de descanso. Isso é muito bom porque você consegue ver o nível real do óleo. Quando você começa a movimentar o carro, é normal que o óleo balance. E se você não manja muito disso, vai num posto de confiança e você pede pra ver o nível de óleo, ele vai te dar uma dica real. Outra coisa que vale a pena também ficar de olho é no filtro de ar. Às vezes o seu filtro tá entupido e isso faz com que o consumo de gasolina do seu carro seja maior. Ou de álcool, ou de combustível, não sei, o que você abastece do seu carro. Isso pode gastar um pouquinho a mais do que é legal e com o preço que anda o combustível, meu amigo. Você não quer ter esse gasto à toa. Na hora de abastecer, você tem que sempre abastecer nos postos de confiança. Quando você for pegar uma estrada longa, o que eu recomendo é que você enche o tanque antes de sair de casa e abasteça no meio do caminho o mínimo possível. Assim você vai ter certeza que o combustível que vai estar dentro do seu carro é um combustível de confiança que não vai te deixar na mão. Uma recomendação também que eu sempre fico preocupado é com os vidros e com os espelhos do carro. Porque às vezes você tá com aquela tia velha gorda lá no banco de trás, tá com as crianças pulando, tá com as bagagens empilhadas e você não consegue ver nada. É muito necessário que você tenha plena visão dos seus arredores quando você estiver dirigindo. Tem que olhar pela esquerda, pela direita e pelo do meio. Não muito por sua causa, mas muito também por causa da galera que tá dirigindo. Às vezes alguém tá passando muito rápido na sua direita, vai te dar uma atrapassagem proibida. Isso pode atrapalhar muito a sua viagem, pode gerar um acidente. Então tenha plena noção do que está acontecendo ao seu redor no carro. Dê uma olhada nas palhetas dos limpa-vidros antes de sair. Veja se a borracha está desgastada. Isso vai ser fundamental pra você pegar uma estrada e de repente começar a chover e você não conseguir limpar o vidro no meio da chuva. Fica um inferno e baça e vai te atrapalhar muito na hora de dirigir. Vale a pena ficar de olho também no estado dos seus pneus. Veja aí se ele está bem calibrado, se ele tá cheio. Se você está seguindo a recomendação de calibragem que está no seu carro, normalmente essa informação fica ali na tampinha do combustível. Você abre assim e vai estar escrito quantas libras vai em cada pneu. E também vale muito a pena dar uma olhada no estado do pneu. Às vezes seu pneu tá muito careca, seu pneu tá com os rasgos, furos, tá caindo aos pedaços. Pode acontecer de ter um acidente meio grave. E pneu é uma coisa que você não brinca. Então fique muito de olho nisso. Se você não está muito confiante no seu carro, passa no mecânico e faz um balanceamento e um alinhamento dos seus pneus para você ter 100% de garantia que vai pegar a estrada numa boa. Lembrando que se você for um cara muito pró, for pegar uma estrada ou pegar uma trilha, existe um certo a diferença ali. Na estrada você pode deixar o pneu um pouco mais cheio e quando você for pegar uma trilha, você pode deixar o pneu um pouco mais vazio. Ele vai ficar um pouco mais maleável para você dirigir. Outra fita também que você tem que ficar muito de olho é no estado das luzes do seu carro. Hoje em dia se você pegar a estrada sem farol ligado, toma uma multa. Então tenha certeza que você tem o farol. Isso também vale por questão de segurança, porque à noite você vai precisar enxergar o que está acontecendo. Eu já peguei estradas aí que eram um breu, você não via nada e se você não tiver o farol, fodeu, né amiguinho? Então dá aquela boa checada se os faróis estão funcionando e mais importante ainda é se as luzes de freio do seu carro estão funcionando. Porque às vezes acontece algum acidente, acontece alguma coisa na estrada, você freia de última hora, pode acontecer de um cara bater na sua traseira e, meu, problemão. Então tenha garantia que está tudo funcionando bonitinho. Evite ao máximo viajar na reserva. Quando o nível do medidor estiver batendo num quarto, pare no primeiro poço possível para abastecer, para você não ter pane seca no meio do caminho. E para terminar, vamos falar da peça mais importante do carro, que é você. Você está em condições de dirigir? Você está muito cansado? Você está com sono? Você está aí na vibe? Você não está muito estressado? Você bebeu? Cara, pega a estrada, fica um 100% de um estado físico bom ali, prestando atenção, na disposição. Porque às vezes você vai fazer uma viagem um pouco mais longa, uma viagem um pouco mais cansativa, pega aquele trânsito gostoso ali para descer para PG, você começa a ficar desgastado. E se você já está zoado, você começa a perder sua atenção, você não começa mais a ter reação em cima da hora ali, do jeito necessário, e pode acontecer um acidente por causa disso. Então, esteja bem disposto, feliz, bem humorado na hora de pegar a estrada, para que você possa chegar no seu destino e aproveitar o máximo possível. Sentiu falta de alguma dica para pegar a estrada no nosso vídeo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!